Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos chatear! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A meu coração! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É a mesma curva desse teu quadril Acho que és por baixo do recito Proibindo o mapa do Brasil O Deus me explicou Quase que eu me expulso Já me faz um moço Sem o lar caio Me conta por que Fica as mais bonitas Quando de fitas Meio de sojairo De pavorada Tem esse teu olho E esse teu olho Quase um verde caio Que se brilheu quase Pelo esparreio Perco o sossego Mas aí eu saio Vem pro salão Chegou o elogio E a dança é possível E a dança é possível E a dança é possível A morena diz pra mim De onde é que vem O encanto A dança é possível Essa música é a chance Madência Uma parceira minha Com um poeta lá de Jardim América Que é o Vital Assis E eu gravei O meu último filme Se chama Silvente Brasil E o Kiko Orta Tá na gravação também Gravou a sinfona E nós vamos fazer ela Também no DVD Do Moisés Max Mas a gente tá querendo O convite meu amigo Obrigado o espaço Que beleza Que é o Forrado Vigo Né gente Que é uma beleza Obrigado Legenda por Sônia Ruberti